Não Vou Ficar Na Outra Praia Mudei de Opinião O Amor é Coisa Boa Se Pros Dois For Muito Bom Se Vier Venha Sorrindo Me Conquistar Me Pertencer Não Vou Ficar Fingindo Que Aceito Tudo De Você Dessa Vez Tenho Razão De Não Querer Voltar Atrás Você Passou Dos Limites Seu Ciúme Foi Demais O Amor É Perigoso Pra Quem Só Quer Guerrear É Arma Poderosa Na Mão De Quem Não Sabe Amar Jorro De Orgulho Nada A Ver Tentei De Tudo Pode Crer Pra Se Ter Paz Do Amor Os Dores Tem Que Ceder Não Vou Ficar Até Amanhecer De Cara Amarrada Brigando Com Você Tô Na Outra Praia Mudei de Opinião O Amor É Coisa Boa Se Pros Dois For Muito Bom Se Vier Venha Sorrindo Me Conquistar Me Pertencer Não Vou Ficar Fingindo Que Aceito Tudo De Você Dessa Vez Tenho Razão De Não Querer Voltar Atrás Você Passou Dos Limites Seu Ciúme Foi Demais O Amor É Perigoso Pra Quem Só Quer Guerrear É Arma Poderosa Na Mão De Quem Não Sabe Amar Um Jogo De Orgulho Nada A Ver Tentei De Tudo Pode Crer Pra Se Ter Paz No Amor Os Dores Tem Que Ceder Um Jogo De Orgulho Nada A Ver Tentei De Tudo Pode Crer Pra Se Ter Paz No Amor Os Dores Tem Que Ceder Não Vou Ficar Até Amanhecer De Cara Amarrada De Cara Amarrada Fica Comigo Fica Comigo Me Chama De Amigo E Diz Que Não Vai Se Casar E Nem Pensa Nisso Não Quer Compromisso Que O Lance Dela É Só Namorar Mas Morde O Meu Beijo Com Tanto Desejo Que Eu Chego A Pensar Que É Paixão Ela Transa Comigo Mas Foge Do Meu Coração E Vai Embora Dizendo É Hora De Ir Mas Logo A Gente Se Vê E Quando A Saudade Trouxer A Vontade Eu Volto A Ligar Pra Você E Depois Quando O Dino Se Afasta Quem Dei Em Me Abraça É A Solidão Ela Transa Comigo Mas Foge Do Meu Coração Ela Transa Comigo Mas Foge Do Meu Coração No Fim De Semana Não Sei Se Me Engana Se Foi Dormir Nos Braços De Alguém Só Sei Que Enquanto Eu Fico Esperando Não Faço Mais Amor Com Ninguém Em Meu Pensamento A Todo Momento Eu Quero Essa Louca Paixão Ela Transa Comigo Ela Transa Comigo Mas Foge Do Meu Coração E Vai Embora Dizendo É Hora De Ir Mais Logo A Gente Se Vê E Quando A Saudade Não Ser A Vontade Eu Volto A Ligar Pra Você E Depois Quando O Dino E Depois Quando O Dino Se Afasta Quem Dei Em Me Abraça É A Solidão Ela Transa Comigo Mas Foge Do Meu Coração Ela Transa Comigo Mas Foge Do Meu Coração Ela Transa Comigo Ela Transa Comigo Mas Foge Do Meu Coração Mais Do Meu Coração mean Eu direi Amor, eu já tentei, mas não te esqueço Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando um alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Fui dando porrada, quebrando tudo Te rebaixando, lhe defendendo Pouco gritando, mas eu fiz tudo Foi por amor Pois quem ama tanto, ciúme muito, transforma em pranto Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance de provar que me arrependi Vai, diz que não importa Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Fui dando porrada, quebrando tudo Fui dando porrada, quebrando tudo Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Ai, diz que não importa Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim E você que já esqueceu e ainda quer ver só para mim Esplode o desejo, tá no couro, quebra a cama Genendo, pedindo, chorando, sorrindo Toda sensual E quando chega de noite, solta os bichos, solta a franga Esplode o desejo, tá no couro, quebra a cama Moleza já era, tem que ser uma fera Pois eu sou o animal Moleza já era, tem que ser uma fera Pois eu sou o animal Ou a procura de uma namorada Que me dê tudo com bastante amor Que fale manso, toda delicada Um anjo de pessoa, uma flor Jeitinho, doce de moça, brejeira Inteligente, prendada, gentil Pra ser a minha fiel companheira Pra ser a minha mulher, nota mil E quando chega de noite, solta os bichos, solta a franga Esplode o desejo, tá no couro, quebra a cama Genendo, pedindo, chorando, sorrindo Toda sensual E quando chega de noite, solta os bichos, solta a franga Esplode o desejo, tá no couro, quebra a cama Moleza já era, tem que ser uma fera Pois eu sou o animal E quando chega de noite, solta os bichos, solta a franga Esplode o desejo, tá no couro, quebra a cama Esplode o desejo, tá no couro, quebra a cama Genendo, pedindo, chorando, sorrindo Toda sensual E quando chega de noite, solta os bichos, solta a franga E a rotina começa de novo, na segunda-feira Esperar tanto tempo sozinho, não é brincadeira Terça-feira é muito pior É difícil ficar sem você Já é quarta e o sol outra vez vai aparecer Que o desejo de novo em meu peito acende a vontade E pegar o telefone e dizer Amor e saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira Sexta-feira a gente se ama Se ama, se ama E aí, tá tudo bem? Você é o que eu preciso Tudo certo, eu e você no paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar E o desejo de novo em meu peito acende a vontade Te pegar o telefone e dizer Amor e saudade Amor e saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama Se ama, se ama E aí, tá tudo bem? Você é o que eu preciso Tudo certo, eu e você no paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar E aí, tá tudo bem? Você é o que eu preciso Você é o que eu preciso Tudo certo, eu e você no paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar No domingo a gente volta a chorar Amigo locutor Eu peço por favor Alguém no rádio, essa música bela Que eu fiz pra ela Do jeitinho dela Amigo da TV Eu conto com você Naquela vez, já meus olhos na terra Que chamam por ela Que choram por ela Eu sei que ela vai perceber A dor deste meu coração Nas ondas do rádio e TV Gritando em meu peito Gritando em meu peito Vai ser videotape de amor Lembranças da nossa paixão Se esta canção que eu cantou Tocar em seu coração Tocar em seu coração Vai canção, vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção, vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Amigo locutor Amigo locutor Eu peço por favor Toque no rádio Essa música bela Que eu fiz pra ela Do jeitinho dela Amigo da TV Amigo da TV Eu conto com você Eu conto com você Aquela vez, os meus olhos na terra Que chamam por ela Que choram por ela Vai canção, vai dizer Vai canção, vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção, vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção, vai dizer Vai canção, vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção, vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção, vai dizer Como é bonito ver deitado Ao nosso lado O seu lingerie chocado Sobre a minha calça jeans E ver o nosso amor Refletindo no espelho E o seu batom vermelho Tatuando o beijo em mim E a gente mais grudado Que chiclete Seu amor pintando sete Sobre o meu corpo nu E o coração batendo acelerado Um sussurro apaixonado Eu te amo 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 Bate coração Nesta noite é nossa primeira vez Bate coração Arrebenta de coração Arrebenta de prazer Arrebenta de prazer Nesta noite adão e Eva Sou eu e você E eu te amo Bate coração E esta noite é nossa primeira vez Agora que estamos saciados Pegue o lingerie chocado Sobre a minha calça jeans Sobre a minha calça jeans E eu te amo 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 Nesta noite é nossa primeira vez Nesta noite adão e Eva Sou eu e você Nesta noite adão e Eva Sou eu e você Bate coração E esta noite é nossa primeira vez E esta noite é nossa primeira vez Bate coração Arrebenta de prazer Nesta noite adão e Eva Nesta noite adão e Eva Quando a gente se amou Pela primeira vez Foi tão lindo Quando a gente se amou Pela primeira vez Foi tão gostoso De repente o desejo Bateu pra valer E uma forte emoção Me levou pra você E eu me entreguei Me entreguei Me entreguei demais Quando a gente se viu Pela última vez Eu chorei A emoção foi maior Que a razão Me machuquei Com uma pluma Solta no ar Flutuei em seus braços Sem pensar E eu te amei Te amei Te amei demais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que não vejo mais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que levou minha paz Me telefona Me liga Me chama Me dê um sinal No outdoor da praça Escreva-me uma carta Nos jornais Cadê você? Cadê você? Cadê você? Que não vejo mais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que levou minha paz Me telefona Me liga Me chama Me dê um sinal No outdoor da praça Escreva-me uma carta Nos jornais Quanta gente se viu Pela última vez Eu chorei A emoção foi maior Que a razão Me machuquei Como uma pluma Solta no ar Flutuei em seus braços Sem pensar E eu te amei E eu te amei Te amei Te amei demais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que não vejo mais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que levou minha paz Me telefona Me liga Me chama Me dê um sinal No outdoor da praça Escreva-me uma carta Anúncio nos jornais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que não vejo mais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que levou minha paz Me telefona Me liga Veio vindo do horizonte Vem surgindo atrás dos montes Feito um raio de luar Vem num dom de fantasia Me trazendo alegria Chega que me faz sonhar Ouço passos na escada Noite adentro é madrugada Ela chega pra me amar Outra noite eu sou dela Morro de amor por ela Faço tudo o que ela quer Estou perdido de desejos Estou maluco por seus beijos Estou nas mãos dessa mulher Mas não tem nada não Nada não Tô feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Dentro do coração Mas não tem nada não Nada não Tô feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Não tem mais solução Ouço passos na escada Noite adentro é madrugada Ela chega pra me amar Outra noite eu sou dela Morro de amor por ela Faço tudo o que ela quer Estou perdido de desejos Estou maluco por seus beijos Estou nas mãos dessa mulher Mas não tem nada não Mas não tem nada não Nada não Sou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Dentro do coração Mas não tem nada não Nada não Sou feliz assim Ela grudou em mim Ela grudou em mim Quando te bater a solidão E você fizer amor Pensando em mim Quando as fugas te tentarem Dizer que não Pode vir me procurar Eu digo sim Sempre que fizer da sua mão Uma fria companheira De prazer Pode me telefonar Meu coração Vai abrir a porta Pra te receber Vem sempre que me procurar No outro corpo e só achar Uma lágrima no fim Uma lágrima no fim Vem quando não quiser fingir Toda vez que descobri Que não tem sabor de mim Vem que eu enxugro o seu olhar Não se esqueça de lembrar Eu te amo mesmo assim Sempre que fizer da sua mão Uma fria companheira Uma lágrima no fim Pode me telefonar Pode me telefonar Meu coração Vai abrir a porta Pra te receber Vem sempre que me procurar No outro corpo e só achar Uma lágrima no fim Uma lágrima no fim Vem quando não quiser fingir Toda vez que descobri Que não tem sabor de mim Sabor de mim Vem que eu enxugro o seu olhar Não se esqueça de lembrar Eu te amo mesmo assim Vem sempre que me procurar No outro corpo e só achar Uma lágrima no fim Eu preciso falar sério com você Eu preciso dar um jeito de te ver na minha frente Eu preciso ter mais tempo com você Eu preciso dar um jeito de te ver na minha frente Eu preciso ter mais tempo com você Sentir o teu calor Fazer de você minha vida Meu gostoso sentimento Eu quero conhecer você por dentro E dê por favor E dê por favor uma chance Quem sabe com jeito eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até seja o dono do seu coração Se entende de vez Vem comigo Esqueça esse jeito bandido De sentir prazer Preciso fazer do meu jeito Preciso fazer do meu jeito Amor com você 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 O meu corpo O meu corpo necessita Desse amor Quero ter essa emoção, sentir o teu calor Fazer de você minha vida, meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você por dentro Me dê por favor uma chance Quem sabe com jeito eu alcance a tua emoção Quem sabe eu até seja o dono do teu coração Se entregue de vez, vem comigo Esquece esse jeito, bandido, de sentir prazer Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você 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 Fiz nosso segredo Deixe a dúvida boa Pra ninguém saber o que aconteceu Amor com você Então, achou pra nós a saída A vida passa e desce E vai e vem Amor com você 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 Vem te vir, vem te vir, vem te vir como verão Tô livre, tô entre as mãos, conta no meu coração Ai de ti, ó meu amor, ai de ti, ó meu amor Sempre as notas da canção Vem te vir, ó meu, vem te vir Vem o prazo de orçã Na alegria das manhãs No começo de estação Vem te vir, ó meu, vem te vir Vem o prazo de orçã Vem te vir, vem te vir Vem te vir como verão Tô livre, tô entre as mãos, conta no meu coração Vem te vir, vem te vir Vem te vir como verão Vem te vir, ó meu, vem te vir, ó meu, vem te vir Vem te vir, vem te vir Vem te vir, ó meu, vem te vir Ouça no meu coração Vem te vir, vem te vir Vem te vir, vem te vir, ó meu, vem te vir Vem te vir, ó meu, vem te vir Faça de mim A luz que ilumina sua estrada Faça de mim Faça de mim Que te vir, ó meu, vem te vir, ó meu, vem te vir 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 Vem te vir, ó meu, vem te vir, ó meu, vem te vir Vem te vir, ó meu, vem te vir, ó meu, vem te vir Vai ser mais mulher Eu quero no apogeu dos teus braços Ter a minha paz Eu quero ser a fonte de carinho Que te satisfaz Eu quero apenas ser sua metade Poder te completar Eu quero ser o amor da sua vida E nada mais Eu vejo a chuva caindo sem parar Sem perceber uma lágrima Cair do meu olhar Estou morrendo pouco a pouco Triste sem você Onde está Vem me ver Por dentro eu me sinto Tão triste e tão sozinho Meu mundo ficou tão escuro Sem a luz do teu olhar No peito o coração Me pede pra esquecer Mas não consigo Tem dó de mim Não faz assim Comigo A chuva bate Na vidraça da janela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva Vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas Molha o meu coração Por dentro eu me sinto Tão triste e tão sozinho Meu mundo ficou tão escuro Sem a luz do teu olhar Sem a luz do teu olhar No peito o coração Me pede pra esquecer Mas não consigo Tem dó de mim Não faz assim Comigo A chuva bate Na vidraça da janela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva Vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas Molha o meu coração A chuva bate Molha o meu coração Molha o meu coração A chuva de lágrimas Molha o meu coração Chuva de lágrimas Chuva de lágrimas Molha o meu coração Qualquer dia desse alguém vai levar meu corpo em sua casa Para que você abrace os meus vestes da última vez Já estou ouvindo você me gritando e pedindo desculpas Pedindo perdão por todas as coisas que você me fez Andei pelo mundo feito vagabundo tentando esquecer-te Mas infelizmente a todo momento te via querida Agora voltei pra esse lugar e é onde eu vivi E lhe ofereço um restinho de vida Aqui desta casa onde era minha fui mandado embora Pelo amor de Deus, pelos nossos filhos, me atenda agora Não deixe que eles vivam separados, cresçam sempre unidos Despede cantando quem morre te amando e quem foi seu marido Aqui desta casa onde era minha fui mandado embora Pelo amor de Deus, pelos nossos filhos, me atenda agora Não deixe que eles vivam separados, cresçam sempre unidos Despede cantando quem morre te amando e quem foi seu marido Despede cantando quem morre te amando e quem foi seu marido Eu vejo você sozinha Eu também aqui estou morrendo de amor querendo te ter Você finge que não me vê disfarce e vai tirando a roupa Eu aqui na solidão Eu aqui na solidão pergunto pro meu coração O que preciso fazer pra deixar de ser só seu amigo O que preciso fazer pra ter você aqui comigo Eu quero ser seu homem, ser sua paixão Eu quero ser o dono do seu coração Eu quero ser seu tudo Eu quero ser seu tudo Sua vida Sua vida Nada mais me interessa Só você Só você E nada mais O que devo fazer neste mundo Pra ser dono de nós O que preciso fazer pra deixar de ser só seu amigo O que preciso fazer pra deixar de ser só seu amigo O que preciso fazer pra deixar de ser só seu amigo O que preciso fazer pra deixar de ser só seu amigo Nada mais me interessa, só você, e nada mais, o que devo fazer neste mundo, pra ser dono de nós. Eu quero ser seu homem, ser sua paixão, eu quero ser o dono do seu coração, eu quero ser seu tudo. Sua vida, nada mais me interessa, só você, e nada mais, o que devo fazer neste mundo, pra ser dono de nós. Já se vai, mais de uma semana sem você, E eu aqui lutando pra esquecer, tentando enganar meu coração. Entre nós, tudo se tornou um caso sério, e por fim foi terminar em adultério, E muita gente chama de traição. Aqui todas as paredes são azuis, aquela mesma cor que escolhemos, Tudo ainda está do mesmo jeito, apenas seu amor que hoje é menos. O gosto do seu corpo está na boca, seu cheiro ainda está no meu lençol. Olha que espécie de amor você me deu, Me fez gostar assim me esquecer, me fez acreditar sem merecer. Olha que pintamos de azul nossas paredes, Deixou minha esperança toda vez, depois tirou a cor do meu viver. Aqui todas as paredes são azuis, aquela mesma cor que escolhemos, Tudo ainda está do mesmo jeito, apenas seu amor que hoje é menos. Respo uma saudade sem igual, uma assa de cigarro em caracol. O gosto do seu corpo está na boca, seu cheiro ainda está no meu lençol. Já falei pra você, que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido, E vai te arrancar tudo, te deixa perdido com ressentimentos, Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas. Acho melhor perder, um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto. Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido, Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo. Acho melhor perder, qual partido perder você não entendeu, Eu te explico de novo. Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo. Em parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo. Te amo e não te amo. Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma, Feito um maremoto que sai quase tudo, bagunça minha calma. Fechando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas. Te amo e não te amo. Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora. Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história. Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora. Acho melhor perder, qual partido perder você não entendeu, Eu te explico de novo. Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo. Em parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo. Te amo e não te amo. Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma, Feito um maremoto que sai quase tudo, bagunça minha calma. Fechando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas. Te amo e não te amo. Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora. Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história. Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora. Te amo e não te amo. Te amo e não te amo. Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora. Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história. Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora. Tô querendo muito mais saber de mim. Desprezar todo este orgulho que é só meu. Debruçar na solidão do coração. Olhar nos olhos teus. Me amar imaginando tua boca. E tocar os céus com suas mãos. Acariciar e assumir de vez a minha solidão. Tô querendo muito mais saber de mim. Tô querendo muito mais saber de mim. E quem sabe descobrir que eu sou você. Na madrugada fria. Onde o medo, o receio se desfaz. Ao saber te amo, pois somos iguais. E o que é que eu vou fazer? Eu não tenho culpa dos meus sentimentos. Tudo em você, minha cara. Sabe, eu não posso sufocar meus sentimentos. Mas sei que posso esquecer nossos momentos. Vou me ferir pra não te magoar. E fazer-me conta que vou te deixar. Pois quem ama este amor quer muito mais. Tô querendo muito mais saber de mim. E quem sabe descobrir que eu sou você. Na madrugada fria. Onde o medo, o receio se desfaz. Ao saber te amo, pois somos iguais. E o que é que eu vou fazer? Eu não tenho culpa dos meus sentimentos. Tudo em você me atraso. Sabe, eu não posso sufocar meus sentimentos. Mas sei que posso esquecer nossos momentos. Vou me ferir pra não te magoar. E fazer-me conta que vou te deixar. Pois quem ama este amor quer muito mais. Eu não tenho culpa dos meus sentimentos. Tarde demais que te perdi, que eu deixei você sair da minha vida Difícil admitir, que já não tem o seu amor, que minhas chances já passaram, não tem saída Por tantas vezes eu te fiz chorar, peri teu coração, e quando precisou de um bom amigo eu disse não Agora descobri que não dá pra voltar atrás, já não tem solução, tarde demais Eu tinha todo o seu amor dentro do meu peito, mas eu não soube dar o amor qualquer amei Só hoje eu sei que te perdi, amor não tem mais jeito, e o culpado de não ter você sou eu Amém Por tantas vezes eu te fiz chorar, peri teu coração, e quando precisou de um bom amigo eu disse não Agora descobri que não dá pra voltar atrás, já não tem solução, tarde demais Eu tinha todo o seu amor dentro do meu peito, mas eu não soube dar o amor qualquer amei Só hoje eu sei que te perdi, só hoje eu sei que te perdi, amor não tem mais jeito, e o culpado de não ter você sou eu Eu tinha todo o seu amor dentro do meu peito, eu tinha todo o seu amor dentro do meu peito, eu tinha todo o seu amor dentro do meu peito, mas eu não soube dar o amor qualquer amei Só hoje eu sei que te perdi, amor não tem mais jeito, e o culpado de não ter você sou eu Só hoje eu sei que te perdi, amor não tem mais jeito, e o culpado de não ter você sou eu né